Eu não aprendo, quem mandou eu te ligar Escutei uma voz no fundo, dizendo amor, vem cá Caiu no mundo e fiquei mudo, ao saber que tem alguém Fazendo tudo, quem é o sortudo, e sentimos é ninguém Aí que eu vi, que te pedi Por saber que alguém roubou o meu lugar na cama Tendo a chance de fazer aquilo que eu já fiz Sempre imaginando se esse cara aí te ama Mas no tom do seu alô, não tem que tá feliz Por saber que alguém roubou o meu lugar na cama Tendo a chance de fazer aquilo que eu já fiz Sempre imaginando se esse cara aí te ama Mas no tom do seu alô, não tem que tá feliz Eu não aprendo, quem mandou eu te ligar Escutei uma voz no fundo, dizendo amor, vem cá Caiu no mundo e fiquei mudo, ao saber que tem alguém Fazendo tudo, quem é o sortudo, e sentimos é ninguém Aí que eu vi, que eu vi, que te pedi Por saber que alguém roubou o meu lugar na cama Tendo a chance de fazer aquilo que eu já fiz Vivo imaginando se esse cara aí te ama Mas no tom do seu alô, não tem que tá feliz Por saber que alguém roubou o meu lugar na cama Tendo a chance de fazer aquilo que eu já fiz Vivo imaginando se esse cara aí te ama Mas no tom do seu alô, não tem que tá feliz Mas no tom do seu alô, não tem que tá feliz Que tá feliz Mas no tom do seu alô, não tem que tá feliz